Evangelho do dia Terça-feira da vigésima sétima semana do tempo comum 9 de outubro de 2018 Evangelho, Lucas 10 38 42 Marta recebeu-o em sua casa Maria escolheu a melhor parte Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 10 38 42 Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres Ela aproximou-se e disse Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço Manda que ela me venha ajudar O Senhor, porém, lhe respondeu Marta, Marta Tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas Porém, uma só coisa é necessária Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada Palavra da Salvação Evangelho Manda que ela me envolveu